Graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra, esta manhã gloriosa, dia que se chama hoje, bom dia, aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, esse dia glorioso a todos os povos da terra, de um canto a outro, em uma nação a outra, de cai de lado o mar, esse dia glorioso, majestoso e todo cheio de resplendor e glória, regozijemos e alegremos todos nele, no Deus Altíssimo, no Criador, no Soberano Deus, em Cristo Jesus, esse dia glorioso, majestoso, dia de auxílio, sustento, de amparo, dia de ouvir e atender, dia de ouvir e ver, dia maravilhoso, glorioso, perseveramos sobre a faixa de Deus fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e ensina na revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus veio a mim nesta manhã em revelação em Miquéia 5, versículo 1 a seguir, já deixe o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra de Deus do princípio ao final e receba pela palavra de Deus a perseverança no fazer todas as coisas na conformidade do Criador, do Soberano Deus, do Eterno Pai, ao ouvir o canto dos pássaros, as árvores e o céu azul e tudo quanto Deus criou e tudo que contém na terra, alegremos na presença desse Deus glorioso que mandou seu Filho, gestado por uma mulher, gerado por Deus, o Deus glorioso e majestoso e todo cheio de resplendor e glória. Bom dia, povos e nações, do Deus altíssimo, sobre todo o globo da terra, em lugares longínquos e pertos, nesta manhã gloriosa, dia que se chama hoje, a palavra do Senhor me veio em revelação em Miquéia 5, versículo 2 a seguir, e tu, Belém e Frata, pequeno demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que esta em dores tiver dado a luz. Que esta em dores tiver dado a luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apazentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nirote dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Glória, 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 aleluia, perseverando na palavra, Jesus Cristo, ao ouvir o labor dos homens em seus caos, indo e vindo, ao ouvir o canto dos pássaros, o céu azul, ao receber pela revelação da palavra o socorro, o auxílio, o sustento, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, o Deus vivo, povos e nações de todos os reinos, de todo o globo da terra, na palma da mão do Senhor, nesse dia glorioso, nos regozijemos perseverando na palavra, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Aplausos